Uma pesquisa mostra que as frutas cítricas ajudam a emagrecer. Isso é que é notícia, hein? Olha eu chupando limão. E ajudam também na prevenção de várias doenças. E a melhor parte está na casca, que a gente costuma jogar fora. Seu José não fica sem limão em casa. Isso aqui é pra mim temperar uma carne, temperar um peixe. Ele também gosta de laranja. Depois que eu almoço, que eu janto, eu gosto de chupar laranja também. Na verdade eu não chupo, eu corto ele e como. Muita gente já ouviu falar dos benefícios do limão, inclusive no emagrecimento. O que você acha que nele, no limão, pode ajudar no emagrecimento? Quando eu tomo ele, assim, que eu tô comendo, assim, me sentindo cheio, eu me sinto melhor quando eu tomo ele, sabe? Então você fala do suco dele? Do suco dele. O que você acha que emagrece? Acho que é o caldo. E laranja, você já ouviu falar que ela também ajuda? Não. E sim, ajuda. O que pouca gente sabe é que a fórmula, parte do benefício, está na casca. É mesmo? Nossa, que bom. A Adriana é especialista em gastronomia e conhece as vantagens da casca do limão. Quando a gente vai fazer a comida, o sabor fica mais na casca. Então você usa a casca. A gente raspa no bolo, raspa, às vezes, em alguns pratos sofisticados, a gente raspa. Segundo um estudo do Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo, a casca do limão, da laranja, da mexerica e de outras frutas tem uma fórmula chamada limoneno, que pode ajudar no emagrecimento. Os cientistas identificaram novas moléculas que atuam no organismo. Uma novidade que pega muita gente de surpresa. O limoneno é uma substância química, orgânica e natural, encontrada nas cascas de frutas cítricas. Na casca da laranja, por exemplo, tem 90% de limoneno. No limão, tem entre 65% e 70%. Agora, na mexerica, tem em torno de 70% de limoneno na casca dela. O limoneno já tem vários benefícios conhecidos e descritos pela ciência. Ele atua no organismo como antimicrobiano, antitumoral, cicatrizante, antioxidante e analgésico. A gente tem encontrado nos estudos que tem ajudado na diminuição do ganho de peso. Um outro benefício é a redução do colesterol ruim, aumentando o colesterol bom. Com isso, a gente consegue diminuir também, prevenir a aterosclerose, a gordura no fígado. E, além disso, um outro benefício que tem sido visto no estudo é a melhora da microbiota intestinal. Mas é preciso ter alguns cuidados no consumo do limão, por exemplo. Se você tem, por exemplo, refluxo, que é onde a gente precisa realmente evitar essas frutas cítricas, não seria adequado.